FATOS HISTÓRICOS MARCANTES Dia 13 de janeiro, informática sob suspeita. Em 13 de janeiro de 1989, inicia o ataque do primeiro vírus mundial de computador, um dos maiores problemas até hoje para os programadores de informática. O sexta-feira 13 é o mais conhecido, mas atualmente são contabilizados pelo menos outros 14 mil vírus em todo o mundo. Também em 1750 foi feito o Tratado de Madri, documento que definiu grande parte do território brasileiro. Também aconteceu em 1937 a criação do Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Nasceu nesta data em 1837 Adolf Rustrat, teólogo alemão. E faleceu nesta data em 1825 Frei Caneca, religioso e político brasileiro. E também faleceu nesta data Camargo Guarnieri em 1993, maestro e compositor clássico brasileiro. Saiba mais detalhes em fatoshistóricoscsf.blogspot.com.br Uma produção Comunicadores Sem Fronteiras Brasil.